Faz tanto tempo que espero e você, sempre demorando a chegar Mais de mil cigarros nervoso fumei, mas não consegui me acalmar Sinais que não deixam seu carro passar, parecem querer me matar Fico tão triste, esperando, cansado, sofrendo e você nunca vem Não sei porque o tempo não corre, será que o fizeram parar E esse sinal que não abre e não deixa você passar Não posso ficar esperando, tanto tempo longe de você Viver como eu vivo, chorando, sofrendo, sonhando, já não pode ser Eu já não sei o que devo fazer, pra conter a minha aflição Penso até que um dia eu não vá suportar, me perca de uma vez a razão As vezes não sei até mesmo quem sou, meu tormento não tem mais fim Tento esquecer, mas não posso, é mais que um castigo, eu vivo a sofrer Não sei porque o tempo não corre, será que o fizeram parar E esse sinal que não abre e não deixa você passar Não posso ficar esperando, tanto tempo longe de você Viver como eu vivo, chorando, sofrendo, sonhando, já não pode ser Não sei porque o tempo não corre, será que o fizeram parar E esse sinal que não abre e não deixa você passar